A maioria das pessoas que morrem pulando de paraquedas, elas não pensam que vão morrer antes. Pode ver, tipo, dá um problema, elas não estão com a consciência de, nossa, vai dar ruim. Eles estão na felizão, daí do nada o negócio cai, a pinrosca, os cabos, vem uma rajada, vem uns pássaros e derruba. Agora se o instrutor ver o cagaço que você está, eu acho que ele vai lembrar dos treinos dele falando, caramba, isso aqui é perigoso mesmo. E aí ele vai fazer o negócio certo. Será? Será que os alienígenas, não sei o quê, mas será que Marte colidiu com a Lua? Pô, de será em será, eu me explico inteiro. Será que eu sou o homem mais bonito da Terra? Sim. Então, nossa, errei feio. Vamos criar o nosso History Channel, velho? Vamos, vamos, a gente mete será, se tudo complicar, nós metemos um será no final e o programa é vendido. Pode só escrever no final, não tem aqueles filmes que colocam, foi baseado em fatos sociais? Sim. A gente coloca, não foi baseado em nada. Tá, tá. É, só que eu não sei se vai vender daí, mas tá bom. É, até lá o cara já conseguiu. Já. Contra tudo e contra todos, contra a ciência e contra a genética, principalmente, né? Imagina numa passagem que você veio bem, velho. Tá. Manja? Não entendi. Né. É, você entendeu, Linhinha? Entendi, mas tipo uma flor. É. Se uma flor conseguiu viver até a boca da vida, foi um sucesso, né? O quê? Se a flor conseguiu não ser arrancada, ela foi um sucesso. Então, o lindinho pode ser aquela flor do passado, aquela flor feia, que ninguém quer cheirar e arrancar. Tá. Ele sobreviveu e viveu o máximo. Se ele for isso, foi em relação à flor, é um sucesso, apesar de ser feio. Então, ser feio, às vezes, é o melhor. Porque, tá vendo? Não fui arrancado. Minha nossa, prima. Que situação, hein? Pesquisa. Não, mas o que o Gal faz antes do jogo? Ele fica... Ele não faz nada. Ele vê quanto que tá o dólar, o preço do petróleo. Ele fica caçando algum amigo pra conversar enquanto o jogo passa. Ah. Então, vamos fazer isso. É, vamos. Quer jogar uma sinuca comigo, contra eu? Eu quero. Como é que faz? Vamos jogar sinuca aqui. A gente vai narrando a sinuca e... De vez em quando a gente olha pro jogo. Vai devagarzinho. Nós vamos narrar o jogo, entendeu? A gente dá duas batedinhas na bola, eu bato uma vez na tua bola, eu bato na minha e aí a gente volta, narra o jogo, volta a jogar. Tipo assim, beleza? Tá bom, tá bom. O jogo chama Bilar. Como é que chama o jogo, galera? Alguém sabe me falar? Bilal? Não, não. Bilal não. Apesar que eu tenho bola, mas não é isso aí, não. É que às vezes a comida tá meio sem graça e pra distrair você mete a pimenta. Mas só arde, né? Pimenta não tem gosto, né? Só arde, não vejo muita graça. É coisa de idiota. Mas pode continuar comendo. Como assim, coisa de idiota? Tipo, não tem sabor, só arde. Tá, tá. Vem forte pra Major, hein? É? Esse campeonato é importante ou, Linhinha? Deve ser mais ou menos, né? Deve ser meio badaras, né? Tô ligando muito, não. É. Até meu jogo de sinuca tá melhor. Eu acho que se fosse importante, a gente ia saber, né? O Gal não tinha deixado nós dará. É, bem... É verdade. Se fosse importante, o Gal não ia marcar. É. Olha lá, tá certo. Ó, eles acham que eu tô aqui jogando sinuca, matando a bola 8, que nem eu fiz agora, enquanto eu falo com você, enquanto eu narro o jogo do Gal. E não é... E streamer não é só isso. Ah, entendi. Eles acham que eu tô me divertindo, Linhinha. Eles acham que isso aqui é diversão. Isso aqui é trabalho. Ah, entendi. Enquanto eu falo com você. Entendi. Eles acham que eu tô aqui falando com você só porque eu gosto do Lindinho, né? Exatamente. Mas gosto um pouco, né? Ou não? Gosto um pouco. Quatro agora. Aí viu, o Genius vem chegando bem. Viu, Linhinha? Ah, é pra eu ir falando do jogo, né? É... Acho que... É... Nove a quatro. Nove a quatro. E vem... Ah... O Ethan leva o Nirvana. Morre mais um. Quatro contra dois. Olha o RPK. Meteu em dois. E deu dois. Que é outra? Que é outra? Quanto tá o jogo, Linhinha? Ah, eu... Eu vou ter que colocar aqui, hein? Tá, vai. Dois a zero. Ué? Ué? Mas já tava dois a zero. Três... Ah, não. Os melhores momentos. Ah, então tira. Tira agora. Tá marotado. Ninguém viu ele ainda, Linhinha. Essa posição parece ser boa, hein? É... Ih, mas aí se entregou, mas ele é surdo. Surdo. Sabe o que foi? Ele achou que era o time dele abrindo as vezes, Linhinha. Hum... É. É. Mas eu acho que não vai fazer diferença, não. Porque, ó... Já matou todo mundo. Mas eles vão guardar, né? Uma pessoa inteligente é um ser sozinho. Eu falo isso por experiência própria. É. Eu também, a experiência própria. Porque quando a gente ia fazer trabalho em grupo, era quatro. O cara que tentava fazer era sempre sozinho. E ficava três zoando. Exatamente. E quem... Cara, eu já fiz muito trabalho em grupo, mas nunca fiz, assim, não foi eu que fiz, né? É, então... E essa que é a vida, né? Eles mostram o que é a vida. Você que vai tentar fazer as coisas sérias, você vai conseguir, mas também não vai. Também não vai. É. Será que ter muita riqueza é viver em paz? Ou, às vezes, é melhor você ter pouco, mas poder ter seu churrasquinho na laje, sabendo que se o ladrão entrar na tua casa, ele vai levar tudo, e tudo que você tem é nada. Você não dorme em paz? Sim. Porque, às vezes, o rico, ele vai comprar uma picanha, e é difícil de fazer a picanha ao molho suco com pipoca doce. Exatamente. Eu vou comprar aquela linguiçona. Compra linguiçona, fatia, joga no Jorge Foreman. Mete em tudo aí, tá bom? Acabou, Liminha. Bota no pão francês de um real que a gente compra na padaria. Exatamente, Liminha. E você sabe que você fica com uma, às vezes, uma, dois, dez, e você vai descobrindo ela, o charme dela. Porque tem menina, Liminha, que você bate o olho e você vê que é linda. Capa de revista. Mas tem menina que você precisa de tempo pra você descobrir a beleza dela. É o que o Gal falou. Por que que todo mundo fala que o Gal é feio? E com razão. Mas como que todo dia tem cinquenta mil pessoas assistindo ele? Porque vai chegando uma hora, o cérebro vai se adaptando àquele estilo de feiura a tal ponto de virar uma beleza, por exemplo, entendeu? Entendi. Aí era só pra rosquear. Eu fui lá pra rosquear, velho. O parafuso. Mas deve doer isso, então. Dentro da gengiva. Mano, ó. O osso. Onde tem o dente, tem o osso, né? Da mandíbula. Aí sai o dente. Aí onde tinha o dente, aí é a história da caneta que eu não entendi, entendeu? Não entendi. Caramba. Nossa, é muito complicado. O dente parece que nasce pra dar problema pra gente. Nossa. Mas você mastiga um monte de coisa com ele, pô. Uma hora que ele cobra, né? Isso é o meu dedo, eu também mexo todo dia, eu não preciso ir pro dedo odista. Eu vi, eu mandei uma pergunta pro Liminha já. É do AceCast, né? Não, mas eu tô com medo disso aí, Gal. O que? Não sei se eu quero, não. Ah, agora você aceitou, velho. É. Mas, Gal, quando você pergunta uma coisa pra você que você não quer responder, o que você fala? Ué, que você não quer responder. Ah, é? É. Mas, Gal, você é liso, Gal. Você, às vezes, o cara faz uma pergunta ali e você dá um jeito. É isso que o Liminha quer saber. É. Falta, né, pro Liminha ainda, né? Falta essa... Porque se eu não responder, vai dar zero minutos de entrevista. Cara, você responde, Liminha, com a coisa mais inteligente que vier na sua cabeça, velho. Então, aí, então, isso não tá sendo o problema. Esse que é o problema, é. Ué.